Música Ela putaria, ela putaria, ela fica louca daquele jeito que a puta merece Ela putaria, ela fica louca daquele jeito que a puta merece Ela toma um porradeiro de leve, ela toma um porradeiro de leve Ela toma um porradeiro de leve, ela toma um porradeiro de leve Ela tem porradeiro de leve, ela toma um porradeiro Bosta de bosta, de bosta, de bosta, de pega na bruta Se for pra descer, ela desce pra tchaca Se for pra subir, ela sobe da bunda Ela gosta de peca da 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 peca Virei essa fada que tapa na cara, xereca molhada pedindo mais barra Que é masoquista, então toma só tapa, 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 tapa Ela putaria, ela putaria, ela fica louca daquele jeito que a puta merece Ela putaria, ela fica louca daquele jeito que a puta merece Ela toma porragueiro de leve Ela toma porragueiro de leve Ela toma porragueiro de leve Ela gosta de peca da peca da peca Se for pra descer, ela desce pra tchaca Se for pra subir, ela sobe da bunda É a lagosta de beat, beat, beat Amém.